E até esse repórter aqui, no tipo coletivo, ele falou pra mim, vai ter dois pro jogo, eu falei, tomara que eu possa fazer, e hoje saiu dois, valeu a pena, graças a Deus, estou muito feliz com isso. Meu sangue praticamente profetizou na minha vida, e eu ali no fundo do coração recebi, pensei comigo, valeu, tomara que eu venha fazer mesmo dois, fiz dois, fiz o lance da expulsão ali, ajudei a minha equipe hoje sair vencedora, valeu, Náutico merece, esse público, essa torcida aí, fanática, como dá o nome dela, merece também, valeu.